Boa tarde a todos, me chamo Alex Travassos, sou baiano, de Juazeiro Bahia, minha primeira passagem no Clube do River, muito feliz pela oportunidade, muito feliz pelo convite, essa é a minha primeira passagem que estou tendo agora, mas no Nordeste já tem uma grande passagem, baixa, em vários clubes. Alex, como é que foi o processo que deu para você chegar até o River Atlético do onde é que você estava, o que foi que deu, conversou com o Paulinho? Eu estava atualmente no Murici de Alagoas, estava realizando um bom trabalho e nisso me procuraram, falaram que o Paulinho queria contar comigo, já tive uma oportunidade de trabalhar com o Paulinho no Imperatriz, mas não deu certo, 2019, e quando surgiu novamente a oportunidade de vir para cá nesse grande clube, e tendo também o professor Paulinho com a Baiacha, eu fiquei muito feliz e imediatamente aceitei a proposta. O que você já sabe, o que você já conhece do campeonato de Alagoas, o que você já tinha de ser? Olha, é um campeonato difícil, é um campeonato muito difícil, que a cada ano vai ficando difícil, as equipes se fortalecendo a cada ano, porque tem a vaga da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, então o campeonato fica mais acirrado, mas é um campeonato difícil, é um campeonato difícil e o River é um grande clube, é um clube que não pode ficar sem calendário e vim para somar e vim para que nós possamos buscar esse título, para que nós possamos ter um grande ano de 2022.